Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre reading strategies, ou estratégia de leitura. Esse é o primeiro vídeo. Nós vamos dividir em dois vídeos falando sobre os afixes, ou os afixos, que são prefixes, prefixos, ou suffixes, sufixos. Eu vou dividir esse primeiro vídeo falando sobre os afixos. E o número dois, eu vou falar sobre os sufixos para que o vídeo não fique muito longo. Primeiramente, os prefixos que dão ideia de negação. Nós temos ab, então, normal, abnormal. Temos o eu, legal, illegal. Temos o uncomfortable, uncomfortable. Temos o impossible, impossible. Temos o this, appear, disappear. Temos o decode, decode. Temos também o in, different, indifferent. Temos o non-alcoholic, non-alcoholic. Temos o mis-understand, mis-understand. E temos também a mal-nutrition, mal-nutrition. Também temos o prefixo formador de verbos. O in, é n. Então, danger, in danger. Rage, enrage. Courage, encourage. Rich, enrich, enrich. Slave, enslave. Joy, enjoy. Temos também outros, como o prefixo a. que, unindo a sleep, nós temos as-leap, ou seja, sleep, dormir, as-leap, adormecido. Temos também o anti, como temos room e anti-room, anti-sala. Temos o ambi, onde temos dextrous e ambidextrous. Ou seja, uma pessoa que é canhoto e, ao mesmo tempo, destro, escreve com a mão direita, portanto. Temos o inter, onde temos national, international. Temos o make, remake. Self, control, self-control, self-control, over, dose, overdose. Sabemos que over também é uma preposição, mas aqui está sendo usada como prefixo de exagero. Under, underestimate, underestimate. Bom, há muitos significados, né? Por exemplo, in danger, nós temos danger, perigo. In danger, por em perigo. Nós temos rage, fúria, ira. En, enraged, vai ser enfurecer. Temos courage, que é coragem. Encourage, vai ser encorajar. Rich, rico. Enrich, enriquecer. Slave, escravo. En slave, escravizar. Joy, alegria. Enjoy, divertir-se. E já no caso dos outros, eu já falei. Sleep, adormecido, né? Nós falamos na parte final. Enter room, ante sala. Amy Dextras, uma pessoa que escreve com a direita ou a esquerda. National, international. Acho que está claro, né? Internacional. Remake, refazer. Então, make, fazer. Remake, refazer. Control, controle. Self-control, autocontrole. Bom, devemos enfatizar aqui que, uma vez, um amigo cometeu um erro grave. Ao ele fazer uma palestra, ele questionou o fato de nós falarmos autoestima. Ele falou, para que falar alta, autoestima, se alta já é alto e alto. Ele confundiu, né? Autoestima é com U. E alto, né? Ou alta é com L. Questão de altura, né? Então, ele cometeu um erro. Então, aqui é self-control, é autocontrole. Alto com U, portanto. E dose, overdose. Dose e uma dose exagerada ou excessiva. Porque over aqui significa excessivo, né? Ou em excesso. Estimate, estimar. Underestimate, subestimar. Ok? Então, esse foi mais um vídeo sobre os prefixos, né? Dando continuidade às nossas estratégias de leitura. E no próximo vídeo nós vamos ver, então, os sufixos. Grande abraço. Que possa ter esse vídeo contribuído para o seu conhecimento, para o nosso conhecimento da língua estrangeira e do inglês. Tchau.